Nunca estive tão bem Posso voar também Nunca estive tão bem Posso voar também Nunca estive tão bem Posso voar também Tranquilo, objetivo tipo o Kong Fu E quem falou que o disco antigo é fraco? Vai tomar no cu? Será que é sonho? Será que é déjà vu? Foda-se, vou aproveitar Se eu nunca teve tão azul Imagina Poder pra resolver todo problema Virar o jogo, dar o troco, mudar De foca a cena A conta tá tão cheia Que comprei um hipermercado Só pra andar pelos corredores Sem ser vigiado Tia, levanta seu filho do chão Leva ele embora Trouxe um saco de lavagem Pro porco não incomodá-lo Ação animal como ele Confunde a bíblia com uma arma Dizendo que serve a lei Mas hoje vai provar do karma Que agora é nossa vez de ser feliz De dar risada Paz na quebrada Acaba de ser decretada E mesmo que eu ainda ande Pelo vale da sombra Volta de ré Filha da puta Cancelei sua ronda Dizem que Deus não dá as a cobra Mas de vez em quando ele resolve emprestar Dizem que Deus não dá as a cobra Mas de vez em quando ele resolve emprestar Dizem que Deus não dá as a cobra Mas de vez em quando ele resolve emprestar Dizem que Deus não dá as a cobra Mas de vez em quando ele resolve emprestar Dizem que Deus não dá as a cobra Dizem que Deus não dá as a cobra Dizem que Deus não dá as a cobra Dizem que Deus não dá as a cobra